Olá, preciosa ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, corpo de Cristo. Aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor nos fala 365 vezes na sua palavra, não temas. Deus não quer que você ande no medo e na insegurança. Mas o inimigo vai tentar fazer isso na sua vida. O que você tem medo? Críticas? Vergonha? Alguém está na tua frente e é melhor do que o que você faz? O medo vai levantar a cabeça de muitas formas, especialmente em todas as coisas que você acha que falta. Não sou bom o suficiente, não tenho dinheiro o suficiente, não tenho talento o suficiente, não tenho uma educação boa. É por isso que eu não posso fazer isso. O inimigo vai usar o que as pessoas dizem e juntar com as circunstâncias da tua vida para te desencorajar. Ele vai tentar parar o que Deus começou na tua vida, de qualquer maneira, amado. Mas a raiz disso tudo é o quê? É o medo, é uma semente de medo, de insegurança. Ouve o que Deus diz. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É fácil você se manter na zona de conforto e ficar no cantinho dos movimentos da vida. Mas Deus quer que você cresça e experimente coisas novas e coisas boas. Seja usado e dê um novo passo de fé. Luta contra o medo e o desânimo com a sua presença prometida na sua vida, a presença de Deus. Coloque-se diante da sua palavra e deixe a sua mão direita te defender e te sustentar. Ela vai te levar para a vitória. Vamos orar? Precioso Pai, eu oro por essa pessoa que está passando por um momento difícil, por um momento de medo, de insegurança. Oro porque o Senhor disse que ia estar com ela, ia ajudá-la, ia fortalecê-la. O teu braço forte e direito, Senhor, a tua destra de justiça, iria sustentá-la. Ajuda a vencer e a transpor todas as dificuldades da vida e a ser mais do que vencedora e vitoriosa. Em nome de Jesus, eu oro a ti, Pai. Te agradeço pelo que o Senhor fará. Amém.